A Polícia Civil do Rio de Janeiro prende uma mulher que levou um parente que estava morto para fazer um empréstimo bancário de quase 20 mil reais. Da Catófluminense, a Diana Rogers tem as informações, os detalhes dessa história. O Diana, ela deve ser indiciada por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Bom dia pra você. Exatamente, Kátia. Bom dia pra você e pros ouvintes. Um crime bárbaro. Érica de Souza Vieira Nunes vai responder por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver e sem direito à fiança. Ela passou a noite na Delegacia de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e hoje deverá ser levada ao sistema prisional para passar por uma audiência de custódia. Esse caso aconteceu na tarde de ontem. Érica levou um idoso, identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 anos, até uma agência bancária de Bangu, para tentar sacar o empréstimo no valor de 17 mil reais. A cena foi filmada por funcionários do banco, que ficaram desconfiados. Quem está assistindo a rádio Itatiaia pelo YouTube vai poder conferir as imagens. Quando a mulher chega na agência bancária com um idoso na cadeira de rodas, ela conversa com um idoso, que na verdade é um cadáver, e tenta interagir com o corpo, forçar ali uma assinatura. Obviamente que o idoso não responde, né? Porque na verdade trata-se de um cadáver. A cabeça dele chega a cair em determinados momentos do vídeo. Segundo o delegado Fábio Luiz, os funcionários do banco desconfiaram, acharam inicialmente que o idoso podia estar doente e chamaram o SAMU. Foi quando as equipes constataram que um homem já estava morto. Vamos ouvir o delegado. O mestre da SAMU, ao chegar ao local, constatou que ele já estava em óbito. E aparentemente, algumas horas. Ou seja, ele já entrou morto no banco. E aí, diante disso, ela veio conduzida. Ela foi conduzida a essa delegacia, onde nós estamos tentando esclarecer os fatos. Ela se diz sobrinha dele, de fato, tem um grau de parentesco. E ela se diz cuidadora dele. De qualquer forma, o principal é a gente continuar a investigação. Para identificar demais familiares. E saber se quando esse empréstimo foi realizado, se ele estava vivo. Qual a data desse empréstimo. A defesa de Érica alegou que o idoso chegou à agência bancária vivo e que depois ele começou a passar mal. O corpo do idoso está no Instituto Médico Legal e vai passar por exames. A polícia segue com as investigações e analisa as câmeras de segurança do banco até para entender se outras pessoas podiam estar envolvidas nessa tentativa de fraude e também entender o real grau de parentesco da suspeita com o idoso.